Veja só, Miguel visita o seu irmão no hospital. Tudo poderá acontecer quando ele descobre que tem um irmão bastardo e vai até o hospital visitar. Ele diz, meu irmão da parte de mãe, é você, Mariano? Mariano diz, sim. Sim, Miguel, sou eu. Eu sou o seu irmão da parte de mãe. Miguel diz, quando você me ligou eu fiquei chocado que... que eu nunca sabia, eu nunca soube que eu tinha um irmão, sabe? Da parte de mãe, da parte de pai eu sei. Mariano diz, a minha mãe nunca... nunca quis contar pra você e nem para o seu pai. Então, eu sou um filho bastardo. Miguel diz, não se sinta assim. Você não tem culpa. Você não tem culpa que... que a minha mãe era uma safada... e que... e que mentiu para o meu pai. Mariano diz, seu pai deve estar arrasado, né? Ao descobrir que era corno esse tempo todo. O pai de luna e de preciosa aparece para Mariana Valha. Ela toma um susto e diz... Eu tô vendo um fantasma! É isso! Quase que eu queria! Ela fica com muito medo e o rapaz se aproxima e diz... Não, Mariana Valha. Eu realmente estou vivo. Muito vivo. Mariana Valha fica com a mão no coração e diz... Você vai me... Você quer me matar, né? Você não tinha morrido, homem? Não tô entendendo nada. O pai de luna e de preciosa fala... Não. Eu não morri. Me pega... Pega na minha mão. Nesse momento, Mariana Valha pega na mão do defunto... E percebe que ele está vivo... E fica chocada. E ele diz... Eu tenho muita coisa para contar... Sobre o motivo... Porque eu sumi esse tempo todo. Heitor fraga a preciosa te traindo com outro homem. Tudo poderá acontecer... Quando um novo personagem entrar na novela. E preciosa se apaixonar por esse homem... E ir para a cama com ele. Em um certo momento... Heitor percebe que ela está botando gaias na sua cabeça... E diz... A preciosa está me traindo com... Com esse... Com esse... Gaspar? Não é possível! Ele se aproxima da porta... Aonde está a preciosa e o Gaspar. E fica chocado ao ver os dois se beijando... E fazendo aquilo que um casal faz. Então Heitor fica chocado... E acredita no que está vendo. Miguel se desabafa com Luna... E revela o que sofria no colégio... E porque ele ficou tão assim... Tudo poderá acontecer... Quando ele percebe que ama Luna de verdade... E diz para ela... Eu... Você acha que eu só porque sou rico... Eu nunca sofri... Não é Luna? Mas... Não é bem assim... Eu sofri muito... Eu sofri muito preconceito... E fui chamada de filhinho de papai... Luna... Eu sofri bullying no colégio... Luna... Me jogava na privada... Me jogava na privada... Eu não gosto de falar mais disso... Luna diz... Calma... Eu... Eu só falei que você nunca sofreu preconceito... Porque você... Não é negro, sabe? E a gente sofre muito preconceito... Ainda mais de... Pessoas que... Da direita... Ele diz... Eu sofri muito... Eu sofri muito bullying... Eu sofri muito na vida... Me jogava na privada... Luna... Me maltratava de uma forma... Horrível... E eu quero esquecer tudo isso... E por isso eu... Fui embora do Brasil... Para me esquecer... O que eu sofri... Preciosa Montebello... Montebello... Vai descobrir... Que foi trocada... Na maternidade... Por Luna... Tudo poderá acontecer... Quando a preciosa Montebello... Vê a aproximação... De sua mãe... Bebel... Com Luna... E diz... Não pode ser... Não pode ser... Bebel diz... Filha... Desculpa... Porque eu estava... Próxima da Luna... Mas... Você... Sabe... Que eu... Acabei de descobrir... Que ela é minha filha... Que foi trocada... Na maternidade... Preciosa... Preciosa... Diz... Mãe... A senhora não pode contar... Para ela... Eu sei... Que não sou sua filha... Verdadeira... Mas... Aconteceu... Mãe... Foi o... Foi o mundo... Que deu volta... E se viu... Que eu mereço... Mais dinheiro... Riqueza... Ser uma pessoa... Milionária... Uma pessoa... Que... Que joga... Luxo... Que... Que espalha... Gramor... Do que ela... Entende... Mãe... Então... Eu mereço... Onde eu estou... Eu sou... A merecedora... De tudo... Que eu tenho... E não é... Uma... Luna... Que vai... Tirar... Esse... Gramor... De mim... Eu sou... Uma mulher... Fina... Preciosa... Entra... No quarto... Da sua... Mãe... Em um certo... Momento... E... Pega... O... Documento... Que... Prova... Que... Ela... Foi... Trocada... Na maternidade... E... Ninguém... Nesse... Momento... Bebel... Chega... O que... Você... Está... Pretendendo... Que... Mal... Documento... É... Isso... Preciosa... Diz... Acertou... Mamãe... É... Isso... Mesmo... Que... Eu... Estou... Pensando... A senhora... A senhora... Não pode... Contar... Pra... Que... Que... Eu... Não... 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 Como você se ouse, preciosa? Como você se ouse ameaçar eu, a sua mãe? Preciosa fala. Não tô nem aí, mamãe. Não tô nem aí que a senhora é minha mãe. Por dinheiro eu faço qualquer coisa. Já basta que aquela bastarda... É a minha irmã. E agora ela vai descobrir. E nesse momento ela pega o documento e toca fogo. Bebel grita dizendo que não. E ela diz. Pronto, mamãe. Já era o documento que provava que... Supostamente eu fui colocada na maternidade. Pela maldita da Luna. A senhora não vai falar mais nada pra ela. E agora a gente vai atrás do tesouro. Esse tesouro, mamãe, vai trazer muito dinheiro pra gente. E a senhora é ambiciosa assim como eu. Uma coisa que a Luna não é. Acredito eu que a senhora não ia suportar conviver com ela. Porque ela não é como a gente. Ela não tem ambição no dinheiro. Ela não tem ambição em ouro. Tesouro, mamãe. É isso que a gente merece. Muito diamantes. Bebel resolve fazer o que Preciosa quer e se afasta de Luna. E aí E aí E aí E aí E aí